Salve, salve, molecada! Suave na nave? Bom, galera, tamo aqui hoje no meio do mato aqui. Tá eu com meu primo bando, meu primo tá atrás de vocês aí, não dá pra vocês ver. Aí depois eu mostro aí. Galera, antes de tudo aí, roda a vinheta, caralho! Bom, galera, tô aqui no meio do mato hoje aqui. Ah, vai, é mesmo? E bastante gente aí tá pedindo salve aí no YouTube aí, no Facebook, tudo as palhaçadas que a galera fala aí. E vamos de salve então, né, pra galera, mano. Tamo com 266 papel aqui na minha mão. É... O bagulho tá louco, tio. E tamo aqui com a Negrona, ó, cheio de barro. Eu tô cruzando, passou no lugar ali, eu quis passar também, mas... E se eu cair? É, cê é cuzão! Cê é louco, mano! Então vamos de salve aí logo antes aí, que se não, o carro bateria da câmera aí fica sem salve, tá vendo? Vamos lá então. É, primeiro salve aí pro Palis C. Palis C é nóis caralho! Agora eu vou falando meio rápido aí, porque senão não vai ficar até amanhã aqui, né, mano? Vamos lá. Vamos lá então, hein? O salve. Cesar Souza, Felipe Silva, Anderson Mendes, Pedro Serb, Jeff86, moto fumador, Lucas Fernandes, o Alisson da CB300, dourada, Biel Pipas, Biel Relo, Miguel Campos, o Alisson Vinicius Pultz, Lucas Aruda, é nóis? É, um super nelão aqui cavando com a vida da gente, Luan, Luan, o apelido dele é Boi, e ele quer que eu mande um salto também pro gato dele, o nome do gato dele é Esquilo, essa ideia é do moleque. É, é nóis caralho! É, um salve também pra Gata Fogada, Ítalo Noleto, Rec Danilão, as meninas da CJ6, um moto abraço pra vocês, é de moto fumador, barbeiragens postas de calda, é nóis moleque! E o cara lá não quis cortar a gira, aquele safado, é nóis moleque! Jean Amaral, Rodrigo Peck, o papel já era galera, ó, tchau! Bruno Custódio, Andrew Biel, Gabriel Zarpelão, Orlando Pinheiro, Renan Prado, Renan Prado, é o Ellen Guilherme, eu tô um monte de mosquito subindo minha perna aqui, ó, você é louco tio! Peterson Cocão, Gabriel Silva, Matheus Fontes, Leonardo José, Marquinhos19 de Postos de Calda, Finestri Gamer, é algum canal aí de gamer, né nóis! Hashtag GM27AM, Victor Madela, Colonial Sarcasmo, Leonardo José, o Maicon Dias também, que é o punhado do Jorge, Adriano Maciel, Tudo Que Der na Teia, Elemento Fé, Ivan Bob, o Brito, G72 Motovlog, que coisa não! Bruno De Souza, o William CBR, é, Alan Rossi, Ícaro Franco, o primo tá jogando pés ali, faz ideia! Salta no final, ó! Vamos lá! Arthur, ah, agora eu salvo pra galera lá da, da Rimado, é nóis galera da Rimado, vamos lá! Arthur Pagani, nossa, a boca até seca, mano, pra lá aqui nesse, não sei nem o que não é, tá aqui, solzão na cara! É, com a família do Pacheco lá, irmão, pai, mãe, bota, tia, toda a galera lá, André, o padre, o Diego, o Diogo, o Carburador, o Ricardinho, é, e toda a galera lá que representa a Rimado lá, é nóis caralho! Agora eu mando um salve aí pro Jorge, Jorginho, Leandro, minha namorada Letícia Veigas, quer dizer, Veras, é, um salve pro meu primo Vando! Manda um salve aí, Vando, de longe! Uhul, tá jogando um pedra ali que nem conta! Salve pro meu pai, pra minha mãe, pro Luan Muniz, José Borges, Juca Cardinal, Fran Vlog, Diego da XT660, Marcos Lima e H4, Eduardo Leão, Motoflora! Vamos lá, hein, tá acabando! Doni Neves, Lucas Boy, Mini Dust, Elias Fernandes, Felipe Araújo, Kalebli Vlog, Vinícius Clash, Evandro Costa, que é o lemão lá da Bandito, um salve pro filho dele também, o Pedrinho, os mosquitos não param de ficar, eu, galera! Miguel Henrique, Felipe Vittorelli, Lucas Arruda, Everton Oliveira, amigo da minha namorada, Fernanda Silva Costa, Thiago Pavan, Hugo Júnior, Luiz 1632, Pastor Vlog Motovlog, LL70 Lencioni, KM Liberdade, Miguel HB e Canal do Bila, que é um moleque de arara também! Bom, galera, o salve foi isso daí, quero agradecer a todo mundo aí que tá inscrito no canal, que sempre dando aquele apoio lá, tamo aqui meio perdido, que meio que se mata aqui, ah, um salve também pros caras do Motão de Leme, é, precisa da galera dos Motão lá, não precisa nem andar junto aí, mas os caras é humildo, onde vem a gente cumprimenta, beleza? Mas, galera, não esquece de se inscrever no canal lá, é, dá sempre o like lá, que ajuda mais pra caralho, e é isso aí, mano, bagulho é louco, e os mosquitos tá acabando com a vida aqui mesmo, mano, cê é louco, tio, mas beleza, galera, brigadão aí, se eu esqueci aí de mandar algum salve pra alguém aí, mano, comenta aí embaixo, fala aí, Bruninho, só vacilão, cê esqueceu lá e eu quero o salve aqui, né, vai fazer outro vidinho, beleza, galera, é nóis então, fica com Deus todo mundo aí, não esquece de se inscrever no canal, e agora fica vendo meu primo jogando uma pedra ali, mano, olha só que palhaçada, dá uma olhada! Cala aí, cala aí, acertou o tronquinho lá, ó! Falar o que pra ele? Fala aí, galera, falou, tchau, tchau! Fui!